O dia foi voltado para a solidariedade para as famílias carentes de Nanuque. Através da campanha Natal Solidário, da UNEC, várias famílias foram beneficiadas com cestas básicas e caixas de leite. Segundo o superintendente da UNEC em Nanuque, quem quiser ainda pode colaborar com doações. Essa aqui é a primeira etapa de um projeto grandioso. No Natal nós pretendemos entregar muito mais e eu solicito a vocês que gostariam por livre e espontânea vontade, tocou no coração ali que quer ajudar uma família carente, pode estar entregando cesta básica, leite, aqui no Centro Universitário de Caratinga, no bairro Israel Pinheiro. Temos também a Rádio 94, que se disponibilizou a recolher os donativos que ficam no centro da cidade. Tem o Lions Club, que pode receber na correspondente caixa com a Joelma, presidente do Lions. E eu conto com todos os empresários e todas as pessoas que estão ali de barriga cheia, ajudar a alimentar crianças que realmente precisam. Muito obrigado e agradeço, conto com o apoio de todos vocês. A campanha contou com o apoio do Lions Club e Nanuque Centro. Esse é o trabalho que nós realizamos todos os meses, já por alguns anos, realmente. É agora mesmo na pandemia, nós fizemos distribuição de 46 toneladas de alimentos. E esse trabalho a gente continua, principalmente esse mês, que é mês de festa e mês de lembranças. São as lembranças que a gente tem do passado e do presente, para que a sociedade em si desperte nos seus sentimentos o espírito natalino, que as pessoas gostam de festejar. E hoje nós vamos ali em uma residência fazer distribuição. Então, é lógico que não dá para a gente fazer esse trabalho na cidade toda, mas a gente vai fazer um trabalho centralizado em alguns bairros aqui da cidade, por orientação dos parceiros. E isso é muito importante. Para as famílias beneficiadas, o sentimento foi de agradecimento. Neste momento, eu ganhei essa cesta básica, agradecemos a vocês, que Deus dá muitos anos de vida para vocês, feliz Natal e o próximo ano novo. E agradecemos a vocês, que eu ganhei essa cesta básica, que eu estou precisando, está precisando. Falou, muito obrigado. Agradecer as pessoas que estão nos ajudando hoje, nos abençoando com esses alimentos. Sou muito grata por vocês. Muito obrigada.